Olá pessoal tudo bem aqui é o Gerson Besso das plantas pessoal hoje eu tô fazendo aqui a sementeira pessoal da fênica das canárias tá vendo nessa caixa de isopor tá vou colocar ela naquele canto ali tá e nós vamos plantar 6 caixas só de fênica das canárias talvez eu planto uma de palmeira real tá aí agora aqui pessoal vou só jogar um pouco de terra vermelha novamente por cima não vou jogar substrato porque também essa semente que ela é muito resistente tá e se eu for colocar muita terra aqui vai ficar muito pesado tá colocar sua terra vermelha e ela vai germinar ela vai germinar numa boa porque embaixo aqui eu coloquei palhas secas de flor né coloquei flor seca de IP tá aqui aqui flora muito a floração de IP aqui é muito forte então na hora que começa a cair a flor eu vou juntando eu vou guardando ela aí chega nessa ocasião eu tenho aqui para colocar eu coloco tudo aqui embaixo aqui então a metade disso aqui é de de flor de IP e folha seca tá ali também aquela outra caixa ali ó que já tá pronto ali também tá aí eu vou só colocar agora vou só colocar agora essa terra vermelha por cima não vou colocar terra não vou colocar terra substrato tá eu vou colocar essa terra aqui uma pequena camada que você coloca aqui essa semente que ela é muito boa de germinar e ela é a fênix das canárias é uma planta muito resistente tá tô colocando assim porque ele é de quantidade maior né então eu já coloco aqui né aqui as terras vermelhas que eu tenho tá vendo eu coloco aqui na casa eu tenho aqui que já deixo guardado aqui no fundo então eu já coloco aqui eu tenho aqui umas cinquenta eu tenho umas oitenta mil unidade dessa planta aqui tá dessa aqui eu vou colocar aqui ó aqui ela vai germinar com maior facilidade certo aí não precisa mais de que isso só colocar uma pequena camada fina em cima que vai que é uma beleza tá bom então tem um abraço e até o próximo vídeo eu vou colocar aqui ó 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 Obrigado.